É um projeto que eu tenho um carinho gigantesco, quantos até que a sorte tiver, quantos eu vou querer fazer, não sei o que as pessoas não aguentem mais a minha presença, mas para mim é um projeto maravilhoso, é um projeto, já tinha feito outros filmes, mas foi um projeto em que me deu muito prazer, me projetou, meu primeiro protagonista no cinema, tem um carinho enorme, e a gente ainda tem o prazer de ter recebido com muito carinho, com todo o amor que eu tenho pela Dani Vinic, que fez um também, e nessa nova jornada a gente tem a Camila Morgado, que vem a brilhantar o filme, uma atriz de um talento fenomenal, traz uma verdade muito bacana pro filme, ajuda a gente muito a contar essa história, eu acho que, não vou dizer que foi um ganho, porque a Dani Vinic é maravilhosa também, mas eu acho que a gente tem um presente aí com Camila também. Jorna Vinho morreu? Amanhã faremos a leitura do testamento. Testamento? Mas vamos notar falido? Ainda restou alguma coisinha. Uma coisinha de quanto? Uns 100 milhões de reais. Vai deixar a saudade sumir. Eu acho que é um charme, assim, pro nosso filme, foi filmar em Las Vegas. Claro que foi uma filmagem difícil, quando a gente tá fora do nosso país, a gente passa por algumas dificuldades, mas Las Vegas foi uma cidade, assim, que eu acho que tem tudo a ver com o filme, tudo a ver com o casal. Eu não consigo imaginar a Jana e Tino indo pra um outro lugar que não fosse Las Vegas, então eu acho que tem tudo a ver com o casal. E tem outra coisa que eu também acho muito interessante nesse filme, que é a participação do Jerry Lewis, que pra mim, que eu sou fã, foi um momento, assim, muito gostoso de poder compartilhar. Eu acho que as principais diferenças entre o Ateca Sorte 1 e o Ateca Sorte 2, a primeira grande diferença é que, pelo sucesso que o filme fez no início, ele ganhou um orçamento maior e ele deu uma coragem de se arriscar. E com isso nós viajamos pra Las Vegas, fizemos um filme praticamente todo rodado no exterior. Isso por si só é um grande desafio, né? Eu acho que tem uma coisa muito peculiar, muito interessante, que é ver o cinema nacional viajando, tomando um pouco o espaço do cinema americano, né? A gente vai pras paisagens dele, com as nossas histórias, com os nossos personagens. Quem é que é louco de jogar 50 mil dólares numa mesa de cassino? Hello's para todos. Pega lá mais 100 fichos. Quero mais! Presta uns negócios aí, uns dinheirinhos. Bate, Douglas! Dino, o que foi que aconteceu com o seu dinheiro? Eu perdi tudo. E ainda ficou devendo. Galera da Plus TV, assistindo aí a Teca Sorte 1 e o Sefares 2 e todos os cinemas a partir do dia 27 de dezembro. Vocês não podem perder, é uma comédia maravilhosa. Ainda tem participação de Anderson Silva, Jerry Lewis, uma galera muito boa. Conto com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho